Bom, vamos continuar daqui, porque tem muita coisa pra gente comentar. Hoje um encontro muito esperado. Ana Maria Braga no café da manhã com Xuxa, ou Xuxa no café da manhã com Ana Maria Braga. Mas nem chegou a ser café da manhã, porque a Xuxa tinha outros compromissos, ela chegou quase no final do programa e de lá ela ia pra outro compromisso. E a Ana Maria Braga estava meio brava e acabou confessando que estava brava mesmo. Porque vocês se lembram que uma das vezes que a Xuxa esteve no Mais Você, ficou aquela coisa de guerra de bolo, que a Ana já reprisou umas mil vezes e reprisou hoje de novo. Só que hoje, o que Ana Maria Braga queria? Fazer uma guerra de comida com a Xuxa. Olha como ela tá com o parafuso solto. Imagina se ela, se a Xuxa chega no final quase do programa. E ainda ia ter um outro compromisso, ou seja, ia sair do estúdio correndo compromisso. Imagina toda a suja de comida, ia ter que trocar roupa, ia ter que tomar banho, ia atrasar toda a vida dela. E bula uma coisa, comida já é outra bem diferente. Eu acho que não ia nem ser legal nesses tempos bicudos que a gente atravessa, de 33 milhões de pessoas com fome, você começar a brincar de jogar comida fora, uma na outra e jogar comida fora. Resultado, equipe da rainha não deixou. E isso a Ana ficou meio brava. Ela até falou no ar, mas eu achei que depois o resto da entrevista, ela ainda tava meio invocada. Ela não tava a Ana Maria Braga que a gente conhece, muito menos a Ana Maria Braga com Xuxa, que era pra ser um super encontro, né? A Xuxa fez a parte dela, mas a Ana tava meio esquisita nessa história. Você achou, pode? Eu acho que o papo da metade pro final ficou meio morno. Eu acho que ela tava esperando justamente fazer essa guerra aí com bolo, comida. E é aquilo, né? O Brasil no mapa da fome e aí desperdiçar alimentos não dá certo. Ainda mais a Ana, que sempre usou colar de alho, colar de tomate, colar de feijão, colar de tudo, quando os preços estavam lá em cima e continuam. Quer dizer, ela tem essa consciência, mas nessa história da brincadeira, ela não se tocou, que também não ia ficar legal. A equipe da Xuxa acabou livrando a cara da Ana de uma situação delicada, porque ela ia ser detonada se ela fizesse isso com comida, né? Olha, eu acho que uma tortinha assim, um bolinho assim, teria que ser vegano, entendeu? Não pode ser um bolo que não, entendeu? Esse com leite, ovo, a Xuxa não ia gostar. Mas um bolinho, uma brincadeirinha assim, eu acho que dava pra... Não dava, Thiago. Pra encarar. Como é que você vai se aprontar, se arrumar, refazer a minha maquiagem. Não, ela tem outro compromisso agora. É uma live que ela vai fazer. Então, é isso? É uma live que ela vai fazer sobre veganismo, essa história toda. E aí, por isso que talvez o pessoal dê uma cortada. Mas eu tenho uma dica, volta numa próxima, sem compromisso, posterior, pra dar uma brincada, uma tortinha na cara, é gostoso. É bom a gente ver o artista desconstruído. E sujo. Não é muito legal. É, o sucesso que o Ponte Oli faz com torta na cara. Eu não gostei, nem o passe e repasse. Qual sucesso? Vocês voltaram lá, levaram muita torta na cara. Não vou perguntar o resultado, porque eu já sei. Já, né? Já, já sei.